Programa Inspiração, patrocínio, Mútua, caixa de assistência dos profissionais do CREA e Nutrilife, suplementos alimentares de qualidade. O Inspiração Mulher já está no ar aqui na sua TV Grão-Pará e em mais dois canais no YouTube. Se inscreve e compartilha muito. Tenho inspiração na TV Grão-Pará, no canal da TV Grão-Pará no YouTube e no canal Inspiração Mulher. Se inscreve e compartilha muito com os amigos. Hoje temos duas entrevistadas inspiradoras. Aqui, mais próximo a mim, eu tenho a engenheira Paula no quadro Engenharia e Sustentabilidade. Ela que também é professora da UFRA e também diretora-geral da Mútua Pará. Ela trouxe uma convidada especial, que é Tatiane Madeiro, que é engenheira civil, arquiteta e designer de interiores. Meninas, é uma honra receber vocês aqui. Muito obrigada pela participação, por estarem aqui. E o assunto que nós vamos falar hoje é sobre a COP30. Qual o papel de Belém na COP30? Será que Belém está preparada para receber a COP30? Esse é o nosso bate-papo de agora. Exatamente. Estamos muito felizes de estarmos aqui contribuindo com você nesse bate-papo. E falar da COP30 nunca se esgota, porque é muito importante. E aqui no nosso quadro de Engenharia e Sustentabilidade, vamos mostrar como Belém pode fazer, utilizando a engenharia, técnicas, para que a gente possa produzir o melhor evento do mundo. Não é isso, não é, Tati? Com certeza. E lembrando que a COP, ela veio para trazer uma infinidade de informações e melhorias à cidade. Então, com certeza, nós vamos ter uma COP antes, pensando em Belém e com Belém. O que vocês me dizem? Será que Belém vai fazer bonito? Com certeza. Estamos com muita esperança de que tudo vai ocorrer bem e como planejado. Sabemos que esse evento é um grande evento mundial. Iremos receber países, representantes de vários países. E isso faz com que a nossa responsabilidade, o sarrafo, como diz eu, aumente. E este sarrafo precisa estar bem alinhado. E por isso é importante a gente falar do que a gente pode contribuir na área da engenharia, o que a gente pode contribuir para a mobilidade urbana, para as grandes obras que vão ficar. A COP vem, fica uns dias e depois vai embora. O povo vem, passeia, conhece, discute, mas depois vai embora. E nós que moramos aqui, ficaremos com o legado, com certeza, de uma cidade melhor. Tatiane, sabe, você que é da engenharia civil também, né? Nossa, a gente vai falar vários assuntos, mas assim, eu fico com medo. Será que vai dar tempo? Eu que não sou da área da engenharia, vocês que são, Será, você acredita que há tempo, mesmo com os investimentos que o governo federal, governo estadual, municipal, enfim, o que vão fazer na nossa cidade? Será que dá tempo de ficar tudo pronto? Quanto à infraestrutura, à mobilidade urbana? Bom, o que todos, do modo geral, conversam sobre, é que tem que haver muito planejamento e muita gestão. Essa é uma pergunta muito peculiar e muito particular. Porque quando a gente pensa num cronograma, quando a gente faz uma organização desse planejamento, torcemos para que realmente dê tudo certo e que seja viável e factível. Entretanto, quando a gente parte do papel para a prática, muitas nuances acontecem ao meio do caminho. Torcemos para que realmente esse planejamento, ele aconteça e se concretize e que consiga chegar no tempo ideal para que tudo ocorra da melhor forma possível. Entretanto, existem muitas nuances a serem pensadas, como você mesmo comentou e a Paula também, Jerusa. Sobre a questão da infraestrutura, da mobilidade urbana, da questão do resíduo, da questão do lixo, da coleta seletiva, de uma série de viés que a gente vai conversar ao longo desse nosso percurso. É verdade. Exatamente pensando nessa linha, é que a gente tem que entender como a engenharia pode contribuir. planejamento se faz com planilhas, planejamento se faz com organização e aí é para isso que a gente estuda, para pensar soluções para um problema. Então, o problema é como vamos transformar Belém para receber essa grande conferência das partes. Outro dia me perguntaram, mas Paula, vai ter só um evento? Não, gente. Nós já temos evento agora em agosto, 8 e 9 aqui em Belém, que já é uma preparação. Nós tivemos agora em junho. Em julho, é um evento também para falar o que é a COP30, o governo promoveu esse evento, para falar o que é, quem é que pode se envolver, quem que vai se envolver, várias temáticas. E vai ter outros eventos pré-COP, que é exatamente para que a gente possa testar se a gente consegue, o que é que a gente consegue. Mas é claro, há uma preocupação, né, Tati, muito nessa questão de vai dar tempo, como que faz, o que não faz. Nós sabemos que a engenharia, ela trabalha com o tempo, prazos. Verdade. Como é que nós vamos, como é que a gente coloca aqui para a população, para quem está nos ouvindo, essa questão dos tempos e prazos? É importante salientar que a questão do tempo e do prazo é um conjunto de metas a serem programadas. Essas metas, elas são conversadas com uma quantidade diversa de agentes, inclusive a população. A população pratica essa informação, como nós também. Eu participei de uma outra entrevista sobre o assunto, que foi feito por um espectador, perguntando sobre essa questão do prazo que a Jerusa acabou de perguntar, e a Paula estava citando também. É importante a gente salientar ou ressaltar que até mesmo nós, como cidadãos, que moramos e residimos na capital e num conceito mais amazônida, a gente tem que entender que essa prática do planejamento, ela parte da gente. Não é somente um gestor, o gestor da prefeitura, do estado ou da federação que vai cuidar disso tudo. Nós que vivenciamos a cidade, também temos que estar imbuídos desse planejamento, fazer com que ele, de fato, saia do papel e que seja de uma forma concretizada e se realize. O meu maior medo em relação a essa questão é a mobilidade urbana. Porque no dia a dia de Belém, a gente já sabe que sem eventos mundiais, a gente já sabe o trânsito, que vias de escoamento ficam congestionadas. Aí, eu penso nas obras centrais, pelo menos, a gente sabe que vão ter ligamentos nos eventos, em trechos principais, da estação das docas, diretamente ali para o hangar, do hangar lá para as universidades. A gente já sabe o básico. Então, eu espero que pelo menos funcione nesses trechos que os visitantes vão se locomover para os eventos. Eu estou sendo muito sincera. Pelo menos esses corredores, para escoar esse trânsito. Sim, com certeza. Nós já fizemos o Fórum Mundial, que é um evento que... O Fórum Social Mundial é um evento gigantesco também. Foi lindo. Foi lindo. Nós conseguimos produzir e fazer um evento bom. Nós produzimos todos os anos um evento que tem milhares de pessoas, que é o Sírio de Nazaré. Você é muito otimista. A cidade para. O aeroporto fica lotado. As ruas e as casas de todos nós ficam como se fosse uma hospedaria. Então, hoje, nós... Acho que a expertise de Belém para grandes eventos tem como exemplo o Sírio de Nazaré. Eu amei, Paula. É verdade. Você é muito otimista. Mas passa por outras questões. Você falou. Hotelaria. Nós temos. O que vocês acham, meninas? Vocês acham que a gente tem hotel suficiente? Será que vai dar tempo, meu Deus? Olha, eu vi um boato. Não vou dizer quem foi. Porque pode ser fake. Vão vir transatlânticos para ficar, para hospedar as pessoas. Eu nem... Eu estou... Pode ser fake. Eu nem sei nada sobre isso. Será que é a solução? Meu pai, eu fico pensando em tudo, nos detalhes. Uma das pautas que devem ser pensadas com muito carinho é a questão justamente da hospedagem e do serviço. Porque no período, como a Paula comentou, pré, durante e pós, vai ter uma demanda muito grande. E vai ser um período muito próximo também do Sírio, que tem toda uma conotação específica na região, ano após ano. E aí, automaticamente, vai ser um boom que tem que ter essa infraestrutura pensada. Na verdade, já está havendo reuniões sobre o assunto para fazer com que a hospedagem, ela tenha, nesses corredores e na nuance dos corredores e também em outros locais, esse apoio dessa logística para poder conseguir receber todas essas pessoas, não só os turistas, mas também como os representantes, pensando em público do modo geral. Então, assim, existe também alguns comentários sobre a questão dos transatlânticos, etc. E outras e outras demandas, mas isso tudo tem que ser pensado nesse plano de ação e no planejamento que está sendo interligado com a prefeitura, com o Estado, com a federação e todos os órgãos competentes e os agentes também. Sabe o que me tranquiliza? Agora eu vou falar, já falei dos medos, né? O que me tranquiliza é a nossa gente. Os paraenses em si, a alegria de viver, a receptividade, a simpatia, isso me tranquiliza, porque eu sei que nós paraenses vamos receber com o maior carinho a cultura, a nossa cultura, que eu tenho muito orgulho e todo paraense também tem. Sim. Então, eu acho que isso vai encher os olhos, sem falar na gastronomia, que para mim é a melhor do mundo e para muita gente a gente sabe. Então, nesses quesitos, gastronomia, receptividade e cultura, nem me preocupo. Eu sei que vocês pensam da mesma forma. Sim, com certeza. Eu acabei de organizar um evento agora, semana passada a gente estava falando dele, o Simpósio Internacional de Engenharia e Sustentabilidade, e é perceptível como o pessoal que vem de fora gosta de Belém. Gosta da comida, gosta do ver o peso, gosta da cultura, gosta da nossa arte e sabe como se sente. Todo mundo que foi, que nós recebemos aqui e que foi embora, manda agradecendo, que muito bom a hospitalidade, que a cidade está linda. Enfim, várias coisas positivas que nós ouvimos como feedback do evento. Isso significa que, realmente, nós somos um povo hospitaleiro. Queria tranquilizar os nossos, os nossos telespectadores, quando eu citei, comparei, ah, nós temos Belém, nós temos o Sírio. Claro que é muito diferente, né? Mas eu quero dizer que nós temos milhares de pessoas na rua sempre, no segundo domingo de outubro, mas que é característica de muita gente, mas é diferente, né? Nós temos uma pessoa, o pessoal de fora, precisamos de motelaria especializada, precisamos de pessoas falando línguas. Também é uma coisa que a gente pode debater bastante, como é que Belém está se preparando para receber as pessoas de fora que vêm com uma outra língua, né? Temos que saber falar o inglês. O aspecto também sendo comentado, pegando esse gatilho, né, desse comentário da Paula, é que, assim, se a gente tem mobilidade urbana e se a gente tem a questão das áreas urbanas e se a gente tem a questão do viés da infraestrutura e dos eixos a serem percorridos, como a Jerusa comentou, a gente também tem que pensar o seguinte, como é que vai ser a segurança da população e a segurança de toda essa quantidade de pessoas, não só de turistas, população, mas também de todos os países que vão vir. Então, a gente tem que pensar com muita propriedade nessa característica, pensar se realmente está sendo preparado ou se será preparado no plano de ação, com certeza, sim será, eu creio eu. Essa característica é uma característica muito importante para que tudo ocorra da melhor forma possível. Então, vão ser feitos vários testes até que ocorra o momento em si ou o período da semana em si. Eu acredito nisso. Meninas, o papo está maravilhoso. Eu vou te chamar um breve intervalo comercial e a gente volta e continua falando da questão ambiental, do papel que a Amazônia deve fazer nessa COP30. A gente volta rapidinho, tá? Gente, é um breve intervalo. Fica ligadinho. Invista em você e em sua família. Associe-se à Mútua e aproveite os benefícios sociais, culturais, financeiros e convênios. Conte com a Mútua para suas atividades profissionais, para bem-estar e saúde, para o planejamento do seu futuro, para cuidar da sua família caso você venha a faltar, para situações passageiras de perda de renda, para planos de saúde regionais e nacionais, para descontos em produtos e serviços e muito mais. Acesse agora e faça seu cadastro. Mútua. A gente sabe que no nosso dia a dia nós sempre temos muitas coisas para fazer e tudo ao mesmo tempo. Nós temos que ter muita energia para poder dar conta de fazer tudo e ainda não se estressar, não é mesmo? E é justamente por isso que eu quero compartilhar com você este produto incrível, suplemento alimentar, anti-estresse energético da Nutrilife. Muito importante ressaltar que o anti-estresse energético da Nutrilife não é medicamento, não é remédio, é um suplemento alimentar. Ele tem substâncias naturais e é ideal para auxiliar na prevenção de sintomas de estresse, fadiga, de ansiedade. O legal é que ao mesmo tempo ele também tem substâncias naturais que te dão muito mais vigor, muito mais disposição, muito mais energia para o seu dia a dia. Gente, eu garanto, eu já estou tomando e eu aprovei esse produto. Ele é maravilhoso. Então, eu te aconselho para você ligar agora. Liga agora, 3347-1455, 3347-1455. faça agora o seu pedido na nossa central de vendas e esses produtos vão chegar rapidinho aí na sua casa. Já estamos de volta, foi bem rapidinho e eu continuo conversando com as meninas qual papel, que belém vai ser, o que vai fazer na COP30. Agora, meninas, quero falar sobre a questão ambiental. Eu posso estar errada, mas eu vejo como uma oportunidade única em décadas, uma oportunidade única de discutir a Amazônia para o mundo, de dentro da Amazônia, da oportunidade dos líderes mundiais que virem aqui conhecerem a nossa realidade. porque já pensou falar de preservação da Amazônia para esses líderes que nunca viram, Paula? Como que você pensa essa oportunidade? Eu acho que é ímpar. É uma oportunidade tanto porque Belém, ela é a porta da Amazônia, né? É onde nós produzimos ciência, é onde nós produzimos pesquisa, é onde nós produzimos tecnologia, é onde nós produzimos mão de obra, formamos mão de obra qualificada e é importante ser esse porta-voz da Amazônia. Então não dá mais para a gente ficar falando da Amazônia só de fora. Precisamos falar de dentro e aqui nós temos como falar sim, nós temos um ambiente, uma preservação ambiental forte, nós estamos num estado que é um estado que é do tamanho de um continente, um estado imenso como o Pará e é necessário mostrar sim que nós temos políticas públicas, que nós temos pesquisa, que nós temos formação e nós temos expertise para isso. Eu acho que essa é uma oportunidade muito grande para nós na universidade, para nós quanto pesquisadores, como alunos, mostrar mesmo o que nós estamos produzindo aqui, os nossos artesãos, a nossa bioeconomia, a nossa cultura, a nossa gastronomia, o nosso turismo. Nós temos muito espaço e eu acredito que essa COP será uma virada de chave para nós, com certeza. na minha opinião, a COP ela vai ser uma situação, uma COP antes de Belém e uma COP depois de Belém. Porque Belém, a Belém, a cidade em si, ela tem a representatividade de trazer a Amazônia, muito assim, em todos os aspectos, como a Paula acabou de comentar. e é importante pensar pensar que não é só simplesmente pensar na Amazônia como um local que a gente tem de apenas estratificar e retirar o material ou o insumo. Nós temos aqui uma cidade que é uma cidade da região norte, não só falando Belém, mas falando de outras capitais da região norte, que a gente tem uma série de infinidades de produção, produção tecnológica, produção inventiva, produção conceitual, gráfica, gastronômica, nós somos ricos de várias situações. Então, o que é importante salientar é que esses países quando chegarem aqui vão entender que tem uma cidade com essa complexidade, tendo todas as suas características positivas e negativas, mas é uma cidade que tem uma vivência e que tem muito a ofertar de produto, de serviço, de outras demandas, inclusive das questões políticas e das questões administrativas. E eu acho importante que enxerguem a Amazônia como pessoas. Embaixo de todas essas árvores que todo mundo só vê de cima, Amazônia, exuberância, exuberância, temos nós, população, nós temos uma população de São Paulo morando na Amazônia. E isso é importante, embaixo dessas árvores existe o caboclo, existe o ribeirinho, existe o índio, existe o quilombola, existe nós todos que estamos nas cidades, nos centros urbanos e a gente precisa falar que aqui na região da Amazônia nós temos Belém, Marabá, Santarém, Paralpé, Bascanã, cidades que tem uma população grande e essa população precisa de emprego, essa população precisa de renda, essa população precisa de estudo, essa população precisa de ônibus, de mobilidade urbana, de ônibus elétricos, de coisas que a gente precisa para melhorar a vida do povo amazônico. Essa é a minha esperança também, que se discuta a Amazônia daqui de dentro com essas pessoas que não têm noção do que é realmente a região Amazônia, com todas as suas peculiaridades, as suas dificuldades em transporte, em logística, em tantas coisas que ainda faltam em relação à saúde. Não é somente pensar na exploração da Amazônia, nós temos que pensar no amanhã. Assim como nós temos a COP30, pensando no como a gente vai melhorar a questão, basicamente, da vivência das pessoas no mundo, mas em todas as questões que são comentadas, a questão residual, a questão ambiental e outros fatores, a gente tem que entender que a Amazônia, ela pode trazer e traz uma bagagem única. E ela é muito inclusiva em todos os agentes, se a gente for parar para pensar. Paula, talvez, você falou da virada de chave. Talvez seja a virada de chave para a COP. Antes e depois Belém. Porque nunca veio, nunca teve um evento da COP na Amazônia, porque se fala de preservação da Amazônia em outros países. Nunca se falou daqui de dentro. E para nós, porque a gente já ouviu isso lá no CIES, lembra, Paula? Se nós tomarmos propriedade do que é nosso, absorver que a Amazônia, que a gente tem papel de preservação também, e não é só vir de fora para preservar a gente que precisa, você como engenheira ambiental, você acredita que nós precisamos tomar posse da Amazônia enquanto preservação? Precisamos dar um passo muito forte na área de saneamento básico. Nós precisamos sair do patamar muito ruim que temos para um patamar muito melhor. Está na hora da gente também cuidar do nosso meio ambiente. nós cada um fazendo a nossa parte e os órgãos públicos fazendo também a sua para que a gente consiga melhorar esses índices de saneamento de resíduos sólidos na nossa cidade, nas nossas cidades. Nós temos o arquipélago do Marajó, um arquipélago lindo, mas com uma população muito pobre, um IDH muito baixo. Então, não dá para a gente pensar desenvolvimento sem pensar na população que está aqui. Não dá para a gente só simplesmente gerar energia e não chegar na casa do Ribeirinho bem aqui perto. Então, essas questões de logística, essa questão de saneamento básico são dois gargalos muito importantes que precisam ser olhados. Tem gente que ainda pensa que preservação ambiental, sustentabilidade, é só cuidar da preservação da floresta. Não. Tem a parte socioeconômica, a parte social e a gente sabe quanto a nossa região é carente disso tudo, não é, meninas? Sim, com certeza, com certeza. Olhar, temos que pensar e olhar com um olho, fazer um olhar diferente para essas regiões. É difícil. Outro dia eu falei com um grupo de engenheiros ambientais que nós temos do Brasil todo, eu mostrei uma foto, eu estava em Curralhinho dando aula, geralmente nas férias eu faço alguma coisa de extensão e estava em Curralhinho dando aula e aí eu verifiquei como é que é na prática o saneamento básico naquele município. Ou a falta de saneamento básico naquele município mandei uma foto. Isso aqui vocês não sabem, isso aqui ninguém mostra. Então o livro nenhum ensina, nada ensina a gente o local. Então é muito importante verificar essas questões da população. A população amazônida precisa fazer parte do processo de desenvolvimento. E o que é muito importante também da gente comentar aqui é que é uma oportunidade única. É uma COP que vai fazer toda uma diferença é uma COP que do modo geral todos os agentes se fazem necessários. O empresariado, os políticos, o cidadão, o líder comunitário, o pesquisador, o tecnocrata, todas as pessoas têm que estar atentas a isso. A COP ela vai vir e em algum momento ela vai terminar e vai passar. Mas nós que estamos vivenciando a nossa região a gente tem que salientar e trazer tudo que é de positivo e fazer as melhorias e benfeitorias no pré-COP durante a COP e pós-COP. Eu adorei essa tua colocação porque a gente já vê que também empresas, né engenheira Paula, algumas empresas já acordaram para eu tenho que reduzir meus índices de carbono, fazer carbono zero, eu quero mostrar na COP resultados. Por isso que a gente pensa que vai ser uma grande virada de chave na nossa região. É sim, todas as empresas já estão pensando nisso, a gente já tem o ESG na prática falando que já está funcionando. Pensando nos índices. Pensando sempre nos índices e esses índices eles são necessários. Então pedir um licenciamento ambiental de uma empresa não é burocracia do órgão ambiental, é exatamente entender que é necessário fazer aquela obra mais com cuidado ao meio ambiente, avaliando o impacto ambiental que isso vai causar, vendo as formas de mitigação desse impacto. Então não é simplesmente burocracia, não é simplesmente entraves, é exatamente cuidar para que eu possa ter no futuro o meu filho possa usufruir, os meus netos possam usufruir daquilo que eu estou usufruindo hoje. Meninas, o nosso tempo é curto, mas eu quero fazer um convite a vocês. Engenheira Paula, eu sei que você conhece pessoas no governo do Estado ligadas ao meio ambiente, Secretaria do Meio Ambiente, eu te peço que daqui a dois meses que a gente traga alguém do governo do Estado para falar, a gente, para sempre estar fomentando a que passos vão estar pré-COP, para a gente ir se tranquilizando, entendendo, se educando em relação a isso, combinado com a Tatiane? Se faz muito necessário. Se faz necessário para a gente se educando, acompanhando, não é? Tatiane, quero agradecer sua presença. Muito obrigada. Você é muito bem-vinda, Engenheira Paula, obrigada por ter trazido a Tatiane de portas abertas a inspiração para você. Pode se despedir, Engenheira Paula, e a gente vai colocar isso na rede social. Com certeza, muito feliz por poder participar desse mais um programa com a minha amiga que já estava aqui no hall de convidadas e que deu certo hoje para que a gente pudesse estar juntas. Muito feliz com tudo que a gente está produzindo. Eu acho que é muito importante cada vez mais a gente falar com propriedade daquilo que a gente está estudando, produz e entende. Muito obrigada por mais essa oportunidade. Obrigada, Engenheira Paula, obrigada. Tatiane, quais são as redes sociais? A gente já pegou, mas você pode falar para a gente colocar no vídeo. Gente, obrigada pela oportunidade. Paula, obrigada pelos inúmeros convites que a gente tem ao longo da nossa caminhada profissional de amizade. Jerusa, adorei participar da Inspiração Mulher e quem não me conhece ou quem me conhece me siga lá no arroba Tatiane Madeira o underline Arquiense. Espero vocês com muito carinho. Muito obrigada. A gente se despede aqui. Gente, quero agradecer a audiência, os directs no Instagram. Muito obrigada. e para falar com a gente no WhatsApp também é 3347 1455. O Inspiração você assiste também ao meio de 30, tá? Curte também nas redes sociais, fala comigo no direct que eu amo receber sugestões de entrevista. Um beijo, fiquem com Deus, saúde, paz, muita alegria na vida. Tchau. A gente sabe que no nosso dia a dia nós sempre temos muitas coisas para fazer e tudo ao mesmo tempo. Nós temos que ter muita energia para poder dar conta de fazer tudo e ainda não se estressar, não é mesmo? E é justamente por isso que eu quero compartilhar com você este produto incrível, suplemento alimentar anti-estresse energético da Nutrilife. Muito importante ressaltar que o anti-estresse energético da Nutrilife não é medicamento, não é remédio, é um suplemento alimentar. Ele tem substâncias naturais e é ideal para auxiliar na prevenção de sintomas de estresse, fadiga, de ansiedade. O legal é que ao mesmo tempo ele também tem substâncias naturais que te dão muito mais vigor, muito mais disposição, muito mais energia para o seu dia a dia. Gente, eu garanto, eu já estou tomando e eu aprovei esse produto, ele é maravilhoso. Então, eu te aconselho para você ligar agora. Liga agora 3347-1455, 3347-1455. Faça agora o seu pedido na nossa central de vendas e esses produtos vão chegar rapidinho aí na sua casa. E aí ação e aí A CIDADE NO BRASIL